O que é a igreja? E sonho, sonho em ver uma geração de pastores missionais no Brasil. Alguns anos atrás um grupo de amigos começou a sonhar em compartilhar essa visão com muitos outros. Nós queríamos algo que tivesse os alicerces do passado, mas a atenção aos desafios contemporâneos. O que nós não imaginávamos é a quantidade de pessoas que iriam se juntar a nós nessa ressurgência. O que nós não imaginávamos é a quantidade de pessoas que iriam se juntar a nós nessa ressurgência. O que nós não imaginávamos é a quantidade de pessoas que iriam se juntar a nós nessa ressurgência. O que nós imaginávamos é a quantidade de pessoas que iriam se juntar a nós nessa ressurgência. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto